Momento de reflexão Vamos falar a respeito de guerra mental Não poderia falar sobre os fatos sobre a conspiração se não abordasse a questão sobre o prisma psicológico Claro que não sou um psicólogo, mas quero me lançar a mão da bíblia para fundamentar a minha argumentação Ou seja, dissertar sobre esta guerra que é travada diariamente entre Cristo e Satanás Tendo como campo de batalha o que? As nossas mentes Por isso que é preciso manter guerra constante contra a mente carnal E precisamos ser ajudados pela refinadora influência da graça de Deus O qual atrairá a mente para o alto e vai habilitá-la a meditar no que é puro e santo Infelizmente não é fácil dizer para as pessoas que muito daquilo que ela lê e ouve é previamente filtrado Deixando-se de lado aquilo que realmente importa Sem falar na história oficialmente reescrita com o objetivo de moldar as mentes Fazendo-nos crer que, já que estão nos livros das bibliotecas, é que deve ser aceito como fato Notemos como as notícias são compactadas Como é despejado na mente das massas, do povo em geral, informações que podem ser descartadas facilmente Em razão de que? De que não são úteis e de que não nos irão acrescentar em nada E sabemos que Satanás agora está incitando a mente dos homens para fornecer ao mundo literatura de natureza inferior e superficial Com a qual ele fascina a mente, prendendo-a na rede de sua invenção Depois dos homens lerem estes livros, a mente vive um mundo irreal E a vida, tanto quanto se refere à utilidade, é tão estéreo como a árvore infrutífera O cérebro é inebriado, tornando impossível a compreensão das realidades eternas As quais são essenciais para o presente e futuro A mente educada a se alimentar com refugio é incapaz de discernir, na palavra de Deus, as belezas que se encontram ali Perde-se o amor a Jesus e a inclinação para a justiça Pois a mente é constituída por aquilo de que se alimenta Sendo assim nutrilamente com empolgantes histórias de ficção O homem está trazendo para o fundamento madeira, feno e palha Ele perde todo o gosto pelo guia divino e não se interessa em estudar o caráter Que precisa formar para viver com a multidão de remidos e habitar nas mansões que Cristo vai preparar Sendo assim, com a mente inebriada, lendo notícias que não interessam Lendo romances que não interessam também A mente das pessoas fica embotada E quando se fala alguma coisa que foge do padrão no qual ela está habituada Ele dá de ombros e não crê O diabo tem interesse de que o homem pense os seus pensamentos E ele vem buscando vincular a sua mente com a nossa mente A nossa mente é por demais frágil Sendo passível de ser engodada e sem maiores problemas O diabo sabedor disso se aproveita dessa fraqueza A nossa própria mente muitas vezes nos engana Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, assim diz Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? A Bíblia revela claramente que é na mente do homem que Deus deseja imprimir a sua vontade O homem de posse disso pode, sem sombra de dúvidas, pensar os pensamentos de Cristo Ter a mente de Cristo Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, temos Nós, porém, temos a mente de Cristo Quando se tem a mente de Cristo, passa-se a ver as coisas de um outro ângulo Deus começa a nos revelar coisas que anteriormente nos estavam ocultas Em Isaías 48, versículo 6, a palavra se nos diz Já o tens ouvido Olha para tudo isto Porventura não o admites Desde agora Notem os irmãos Desde agora Te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias Em Jeremias 33, versículo 3, lá diz Invoca-me e te responderei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Jesus nos deixou bem claro Este procedimento, quando disse essas palavras aos discípulos Em Mateus 13, versículo 11 Ao que respondeu Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas, aqueles, não lhes é isso concedido Então, quando falamos em nova ordem mundial Aqueles, a quem não é concedido entender os sinais dos tempos Não compreendem E muitas vezes escarnecem Porém, Jesus nos diz Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus A palavra também diz Isaías 48, 6 Te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias Outra citação muito interessante também é Que apesar dessas coisas acontecerem de maneira secreta De maneira simulada, de maneira oculta Em Mateus capítulo 10, versículo 26 Temos Portanto, não o temais Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado Nem oculto que não venha a ser conhecido Em Marcos 4, 22 É semelhante, lá diz Pois nada está oculto se não para ser manifesto E nada se faz escondido se não para ser revelado Em Lucas 12, versículo 2 Nada há encoberto que não venha a ser revelado E oculto que não venha a ser conhecido Somente há um detalhe desse conhecimento das manobras ocultas das trevas Isso eu me refiro à nova ordem mundial Só recebe o conhecimento Só recebe o discernimento É quem busca É quem estuda as profecias Mateus 7, versículo 7 Diz Pedir e dar-se-vos-á Buscar e achareis Bater e abrir-se-vos-á Em Lucas 11, versículo 9 Temos Por isso vos digo Pedir e dar-se-vos-á Buscar e achareis Bater e abrir-se-vos-á Se essas coisas secretas Que Deus nos dá a conhecer Mostra o que ocorre por trás dos bastidores Que é tirar o véu do mistério Que envolve as ações dos homens Unidos a Satanás Na implementação da nova ordem mundial Mais conhecida como movimento nova era Muitos de nós ficamos passíveis Nos esquecemos que o cumprimento delineado em Apocalipse capítulo 13 Do versículo 11 ao 18 Só é possível dentro do contexto Da atual situação econômica e religiosa que vivemos Vemos que esse processo chamado de globalização O qual busca o livre comércio entre as nações Está dentro daquilo que a Bíblia revela Confira em Apocalipse 18, versículo 3 Na metade do verso tem a parte que nos interessa Que diz assim Também os mercadores da terra Se enriqueceram à custa da sua luxúria Luxúria de quem? Da grande Babilônia Que deu o vinho da sua fúria E com ela Ela embriaga todos os eis da terra Que assim se prostituem com ela Porém um detalhe fica Os mercadores da terra Que se enriqueceram à custa da sua luxúria Notemos Os mercadores da terra Não está falando um mercador aqui em São Paulo Um outro mercador ali no Japão Está envolvendo a todas as nações da terra Por um outro lado A nova era busca a união Em todas as formas de paganismo Por seu turno O protestantismo apóstata Que abandonou o ensino das escrituras Por meio de sua relação promíscua Com o Vaticano Fez e faz avançar A passos largos Os objetivos do movimento ecumênico São homens de mente corrompida E a Bíblia nos revela um pouco sobre eles Em 1 Timóteo 4, versículo 2 Temos Pela hipocrisia dos que falam mentiras E que tem cauterizado a própria consciência Em Oséias 10, versículo 13 Lá temos Arastes a malícia Colheste a perversidade Comeste o fruto da mentira Porque confiaste nos vossos carros E na multidão dos vossos valentes Devemos fazer notar Que tais coisas não ocorrem Como por obra do acaso Existem forças demoníacas Que operam de forma poderosa Para a consecução do que é chamado Entre os círculos esotéricos De um grande plano Sabemos por meio das escrituras Que os demônios Vão em busca dos poderosos da terra Dos influentes Daqueles que possuem os meios materiais Para provocar e criar conflitos E que force essa união Econômica e religiosa Lemos Apocalipse capítulo 16 Versículos 13 e 14 Que lá temos Então vi sair da boca do dragão Da boca da besta E da boca do falso profeta Três espíritos imundos Semelhante a Hans Porque eles são espíritos De demônios Notemos São espíritos De demônios Operadores de sinais E se dirigem Aos ex do mundo inteiro Muitas vezes Você pode sim Meu querido irmão A zesta é opinião Divergente Que nada Isso jamais Vai acontecer Não 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 precisamos Nos preocupar Não devemos Não Não vamos ficar atentos Aos sinais do tempo Dos tempos Bem Se o mundo Não consegue ver As evidências Que comprovam Que mentes Dominadas por Satanás Estão levando o mundo Para a criação De um governo único Sob seu estandarte É fácil de compreender isso Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Diz Nos quais O Deus desse século Que é Satanás Segou o entendimento Dos incrédulos Para que não lhes Esplandeça a luz Do evangelho Da glória de Cristo O qual É a imagem de Deus Mas a igreja Não se pode dar A esse luxo A igreja Ao povo peculiar De Deus No livro de Êxodo Capítulo 19 Versículo 5 Temos Agora se pois Diligentemente ouvirdes A minha voz E guardares A minha aliança Então sereis A minha propriedade Particular Dentre todos os povos Porque Toda a terra É minha Portanto Prezado ouvinte Pode parecer loucura Que existam pessoas Que são capazes Das maiores perversidades Para tão somente Conseguir seus objetivos Pessoas que trabalham Para o diabo E que estão A testa De cargos importantes Nos vários governos Do mundo É um poder De baixo Que está operando Para desenvolver As últimas Grandes cenas Do drama Do conflito Entre Cristo E Satanás E nós estamos Envolvidos Nesse conflito A Bíblia diz Primeira epístola De João Capítulo 5 Versículo 19 Sabemos Que somos De Deus E que o mundo Inteiro Jaz no maligno Jesus Em certa ocasião Também disse Em João Evangelho 5 Versículo 39 Examinai as escrituras Porque julgais Tenelas a vida eterna E são elas mesmas Que testificam De mim Satanás Está operando Segundo a nova ordem mundial Para enganar Para ludibriar A todos Para manter A todos Todos os homens E mulheres O que? Sob seu quinhão Semana que vem Dando continuidade A esse tema Vamos abordar Sobre a história Oculta Propriamente dita Aquela história Que os livros Revelam Porém A outra história Que deveria ser contada Não é contada Por vários motivos E agora vamos Agora eu gostaria De falar com vocês Prezados ouvintes Semana passada Eu tive a oportunidade De receber Algumas ligações De pessoas Que muitas vezes Ao levantar de manhã São abordados Na rua Ou em casa No portão Da sua residência Pelas testemunhas De Jeová Que tem um trabalho Missionário Frequente Um trabalho Missionário Agressivo E muitas das vezes Eles apresentam A versão própria Que eles tem Da Bíblia E muitos cristãos Muitos irmãos São pegos De surpresa Por causa desse aspecto E eles gostam Muito de trabalhar Com a questão Que é sobre a trindade Então vamos tratar Apenas de Três versos Que você pode demonstrar A trindade Porque a questão Da trindade Certa vez Eu tive uma experiência Com uma pessoa Essa pessoa Me abordou Da seguinte maneira Da seguinte forma Como é que alguém Pode acreditar Na trindade Aí eu respondi Para ela É verdade Como é que alguém Pode crer na trindade Como é que alguém Pode crer Que os mortos Podem levantar Dos mortos Como é que alguém Pode crer Que o paralítico Pode andar Como é que alguém Pode crer Que Jesus Andou sobre as águas Como é que alguém Pode crer Que Jesus Por duas vezes Multiplicou os pães Realmente Como é que podemos Crer né Como é que podemos Entender Que o mundo Foi feito Em dias de 24 horas Como entender Tamanho poder Na verdade Ninguém entende Porém A verdade da trindade Está Pode ser redundante A verdade da trindade Está revelada Pode não estar explicado Nos mínimos detalhes Como aqueles Que são antitrinitários Querem E a sistema de Jeová Deseja Porém Tem uns detalhes Que ninguém Consegue explicar Como por exemplo Nós vivemos Nosso planeta Ocupa o vasto inverno O vasto universo Alguém poderia explicar Como é que o universo Foi formado Alguém pode explicar Não Ninguém pode explicar Nós não conseguimos Explicar Como é que deve ser O processo de fotossíntese Como é que o nosso cérebro Trabalha Nosso cérebro é mapeado Mas ninguém consegue entender Como é que ele trabalha Como é que ele realiza Essas coisas que ele realiza Como é que a memória É armazenada Como é que imagens Lembranças São armazenadas Dentro do cérebro Ninguém consegue explicar Se não conseguimos Explicar A nós mesmos Criaturas de Deus Como muitas vezes As pessoas tem arrogância De querer explicar A Deus Querem entender A Deus Vamos lá A Bíblia não explica Mas deixa revelada A questão da verdade Da trindade Na Bíblia Em Isaías Capítulo 6 Do versículo 1 Ao versículo 10 Ali nos diz o seguinte No ano em que morreu O rei Uzias Vi a Jeová Sentado sobre um alto E elevado trono E as orlas Do seu vestido Enchi o templo Serafins estavam Por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobria o rosto Com duas cobria os pés E com duas voava Um chamava o outro E dizia Santo, santo, santo É Jeová dos exércitos A terra toda Está cheia da sua glória As bases das ombreiras Moveram-se A voz do que clamava E a casa Encheu-se de fumo Então disse eu Ai de mim Pois estou perdido Porque sendo eu Homem de lábios impuros E habitando no meio De um povo De lábios impuros Os meus olhos Viram o rei Jeová dos exércitos Notemos essa visão Que Isaías Tem uma visão No qual ele afirma Que viu O rei Jeová dos exércitos O pai Ele viu Então voou Para mim Um dos serafins Tendo na sua mão A brasa viva Que ele havia tomado De sobre o altar Com o Atenas Com a brasa Tocou minha boca E disse Eis que essa brasa Tocou os teus lábios Já se foi a tua iniquidade Perdoado está o teu pecado Ouvi a voz de Jeová dizer Notemos esse verso Que eu quero que você Meu querido irmão Minha irmã Note essa citação Do verso 8 ao 10 Ouvi a voz de Jeová dizer Quem enviarei eu E quem irá por nós Disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Ele Quem Jeová disse Vai dizer a este povo A vez de ouvir Porém não entendereis A vez de ver Porém não percebereis Tornem sensível O coração desse povo Endurece-lhes os Ouvidos E fecha-lhes os olhos Para não suceder Que Vendo com os olhos E ouvindo com os ouvidos Entera no coração E se converta E seja sarado Porém Essa citação Nos mostra claramente Que temos aqui Deus o Pai Jeová está ali A visão da glória divina Implica logicamente A presença do próprio Jeová Que é especificamente Mencionado no versículo 1 Jeová quer dizer Que é um nome convencional Ninguém sabe O nome realmente de Deus Outra ocasião Vou abordar essa questão Aqui também Porém No evangelho de João Capítulo 12 Do versículo 36 Ao versículo 41 Nos revela Que Jesus Estava ali Eu estou com a tradução Novo Mundo Que é a tradução Das testemunhas de Jeová E lá nos diz o seguinte Meu querido irmão Olha o que ele diz Enquanto tendes a luz É do versículo João 12 Do versículo 36 Ao versículo 41 Conforme Está Na versão Novo Mundo Das testemunhas de Jeová Lá diz Enquanto tendes a luz Exercei fé na luz Afim de que vos torneis Filhos da luz Jesus falou essas coisas Notemos Jesus falou essas coisas E foi embora E escondeu-se deles Mas embora Tivesse realizado Tantos sinais Na frente deles Não depositavam fé nele De modo que se cumpriu A palavra de Isaías Notemos Isso é a tradução Das testemunhas de Jeová Que eu estou lendo agora Lá nos diz De modo que se cumpriu A palavra de Isaías O profeta Que disse Jeová não depositou fé Nas coisas ouvidas por nós E quanto ao braço de Jeová A quem tem sido revelado Razão porque não podiam crer É que Isaías disse novamente Segou-lhe os olhos E endureceu-lhes os corações Para que não vissem com seus olhos Nem compreendessem o pensamento Com seus corações Nem se voltassem E eu o sarasse Isaías disse essas coisas Porque ele viu a glória E falou dele Falou dele quem Aqui o texto diz Que está se referindo a Jesus O cumprimento na pessoa de Jesus Porém As escrituras nos revelam também No livro de Atos Capítulo 28 Versículo Do 25 ao 27 Que quem estava naquela visão Em Isaías Era o Espírito Santo Em Atos Capítulo 28 Versículo 25 ao 27 Nos diz assim Assim visto haver desacordo entre eles Começaram a retirar-se Fazendo Paulo Este único comentário O Espírito Santo Falou Aptamente por intermédio de Isaías O profeta A vossos antepassados Dizendo Vai a este povo E dize Ouvindo ouvireis Mas de modo algum Entendereis E modo algum Entendereis E olhando Olhareis Mas de modo algum Vereis Pois o coração deste povo Tem ficado embotado E com seus ouvidos Tem ouvido sem reação E eles tem fechado os olhos Para que nunca vissem com os olhos Nem ouvissem com os ouvidos Nem entendessem com o coração E se voltassem E eu o sarasse Vejam só Paulo diz que é o Espírito Santo Que fala O que se encontra Em Isaías Capítulo 6 Porém Isaías Capítulo 6 Diz que é Jeová Que é o Pai O Evangelho de João Diz que era Jesus Que estava ali Mas no livro de Atos Capítulo 28 Paulo afirma Que era o Espírito Santo Que estava ali Como explicar isto Está revelado Porém Não está explicado